No dia da nossa formatura, o que passa, é porque eu não sei explicar isso, vou ver se você sabe, o que passa na cabeça do cadete quando ele tá entrando lá no pátio do Tenente Moura, sabendo que ele vai sair dali oficial do exército, aliás, aspirante oficial. Porque assim, cara, eu não sei explicar, é uma emoção muito foda a gente sair, eu acho que mais foda do que entrar no pátio é sair cantando Adeus Aman. 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 Eu acho que é mais, mais foda Mas o que passou na sua cabeça Naquele momento, cara? Você consegue explicar? Cara A sensação mesmo É que não é real Parece que é um sonho Parece que não é você Que tá ali, entendeu? Eu lembro que eu passei tanto tempo Vendo vídeos de Adeus a Amã no YouTube Na época que eu estudava Que era o máximo que eu tinha De motivação era ver Os vídeos de formatura Eu falei, cara Será que é verdade? Dá aquela sensação E a maneira que você entra Aí parece o coliseu mesmo Você entra Até o último andar Da Amã Dos prédios, do conjunto de prédios Lotado de gente E todo mundo aplaudindo Gritando Tu olha aquilo E fala, cara Que coisa de louco Que coisa de louco O presidente lá na frente Enfim É uma emoção Que não tem como explicar O cara precisa passar Pra entender o que é isso Eu não tenho Não tem como explicar de verdade Eu lembro que Porque a gente entra no pátio Se você nunca viu A formatura na Amã Depois você coloca aí A formatura na Amã E você vai ver A gente entra No pátio E o pátio já está Todo marcado de preto E aí você pensa Por que o pátio Está todo marcado de preto? Porque a gente treinou Tanto durante semanas Que aquilo é a marca Dos nossos sapatos Então a gente entra Tudo certinho Só que quando a gente sai Meio que está todo mundo Eu lembro que eu olhei Para o lado assim A gente já está meio que Eu olhei para o lado assim Estava todo mundo chorando Todo mundo chorando Não tem como não Não tem como Passa um filme Passa um filme Na tua cabeça de tudo Sabe esses dias aí De solidão O cara fica falando De não sei o que Cara Vai misturando tudo E passa um filme assim Em segundos na sua cabeça E fica repassando Então não tem como Tu não se emocionar Entendeu? Você se preenche De um sentimento Que é um misto De orgulho Com gratidão Com satisfação Com Sei lá, cara É um misto De muita coisa Boa Entendeu? E tem a sua família lá Enfim Você precisa sentir isso aí De fato Precisa sentir isso É um momento foda